Irmão, olha só, vamos lá, ainda sobre essa questão de que forma que eles manipulam a sociedade e o sucesso de programas como esse do Big Brother, né? Apesar de você ter falado que tá um fracasso, cada vez tá menor, mas tá na 24ª edição. É um por ano, todo começo de ano dessa forma, emenda com carnaval, e aí o povo fica livre desse entretenimento maldito aí, só no final de março, abril. Então o ano do brasileiro começa dessa forma. Não só o BBB, todos os programas da Globo estão sistematicamente perdendo audiência. Todos os programas, não só da Globo, da TV aberta. Agora, uma pessoa que tá assistindo isso aqui, tá tirando... Esse é um bem, esse podcast aqui é um bem concorrente, é um serviço concorrente ao oferecido pela Rede Globo. As pessoas estão cada vez mais consumindo produtos fora das grandes redes. As pessoas estão assistindo, acompanhando notícia no YouTube, acompanhando notícia no Twitter, e depois eles vão migrar para outro nível, que vai ser as plataformas que vão ser das empresas de... Literalmente, das empresas de hardware, do Google, da Apple, ou para empresas realmente descentralizadas, onde você vai ser dono de sua informação, como o Nostr. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá, que inclusive é uma plataforma que você iria pesquisar. É uma plataforma que nenhum governo consegue apagar o que você botar lá. Você pode rodar um servidor em qualquer lugar do mundo e sem Tor, sem VPN, ele fica perpetuamente no ar. Você pode botar o que você quiser lá. Boa, hein? É uma alternativa, inclusive, para essas pessoas que estão tendo passado apagado. Se tivesse pelo menos um backup lá, estaria perpetuamente à disposição na internet, né? Sim. Nostr. N-O-S-T-R. Não, então, inclusive, esse plano de manipular a sociedade dentro de uma ideia única, 20 anos de Big Brother, 20 anos de uma cultura, 20 anos disso aí, já mudou uma geração. Eu discordo. Certo? Eu discordo. Eu acho que a terceira lei de Newton vai nos salvar. Você lembra da terceira lei de Newton? Lei da ação e reação. Existem ciclos intergeracionais. Os heróis dos nossos avós não eram atletas. Nossos avós, o pessoal que nasceu no início do século, eram generais, eram cientistas, não é isso? Não era um cara inteligente, um cara... Não é? O pessoal, há 50, 60 anos atrás, jogador de futebol era vagabundo, não é isso? Não eram milionários como hoje, né? Sim. Na época de nossos pais, os heróis eram os atletas, os artistas, não é isso? Agora, eu não posso nem dizer o que são os heróis, senão é mais um processo, não é isso ou não? É quem tatua o... Não é isso? É quem tem coragem de fazer com animais, com 50 homens, não é esses heróis agora? É isso, o negócio foi degenerando gradativamente. E aí vai vir uma reação e vai voltar ao passado. Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu vou fazer uma profecia aqui. Eu vou fazer uma profecia aqui. É, o pessoal tá falando que vai ter a doença X, não é isso? A Rússia tem varíola? Smallpox que chama, né? A varíola foi uma chaga na humanidade, era uma doença que matava, em média, um terço das pessoas. Um terço das pessoas que nasciam morriam disso. E um terço ficavam sequeladas, ficava estéreo, ficava cheio de marca, ficava surdo, dá vários problemas. A Rússia tem depósito, tem isso aí. Se isso for liberado, uma varíola, uma variante da varíola, na época eleitoral, muda as eleições americanas, vai ter mais ou menos voto por envelope, pelo correio. Hein? Vai ter mais ou menos apoio ao aumento do Estado. Pois é. Eu tô achando que vai ter mais uma doença aí e pode inclusive mudar a eleição americana, não pode não? Inclusive eles vão dizer que foi a Rússia, não é? E dá tempo ainda? Não dá não? Dá em cima. Rapaz, varíola não é Covid não, que você tem que pegar aí maçaneta, é pelo ar. O Covid já fez o estrago. Pois é. Covid morre 30%? Morria 1% dos idosos com não sei quantas comorbidades, né? É. A chance de uma criança morrer era 1 em, sei lá, 50 mil, né? Uma criança saudável morrer. Pois é. Vamos ver se essa doença X não vai ser varíola, isso não vão dizer que foi a Rússia, né? Vamos ver se essa provisão não se... Então, mas aí vão dizer. Se vão dizer, eles mesmos vão plantar e vão... Não sei, pode ser eles também. Se você estivesse no lugar de Putin agora, os caras destruindo a infraestrutura do seu país, te acurrando, você não ia utilizar o que estivesse à sua disposição? É satânico, não? Pois é, a guerra, a natureza da guerra é satânica. Como a gente conversou na vez anterior aqui, a natureza do Estado é satânica. Qual é a regra de ouro de Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo e a Deus, a verdade sobre todas as coisas, inicia a violência contra pessoas inocentes? Não inicia. O que é o Estado? O Estado é uma organização que pretende monopolizar a violência contra pessoas inocentes, né? Não é essa a natureza do Estado? Ele só existe por causa da violência. A gente paga imposto porque quer? Ou porque se não pagar, vai vir um cara prender a gente, meter arma e se você detesta ele te mata? É essa a natureza do Estado, não é isso? Pelo menos o Estado moderno, não é? O Estado medieval, pelo menos, tinha relação de sucerania e vassalagem, era contratual, não é? O Big Brother vai ser cada vez menos relevante. Se ainda existir Fala Glauber daqui a 10 anos, é capaz de Fala Glauber ter mais audiência do que o Big Brother daqui a 10 anos. Tinha Fala Glauber há 10 anos atrás? O YouTube tinha quantas vezes menos gente assistindo há 10 anos atrás? Com esse negócio desse óculos, você viu o óculos da Apple agora, de 2, 3 mil dólares? Você viu o óculos dos caras? Não só tem câmera pra dentro pra ele ver o que dilata a sua pupila, quantos microsegundos você olha pra cada lugar, como tem a realidade aumentada. Eu posso consultar, já lembra de Robocop que aparecia vagabundo, vagabundo, honesto, não sei o que lá e tal? Eu passar, cara, ia aparecer a seta de cada rede social, se você é procurado. Posso inclusive passar o filme no cantinho aqui. Eu podia estar com a sacolinha aqui no cantinho passando. No óculos. Você acha que a galera não vai usar isso, que não vai pegar? O celular é um objeto em vias de entrar em obsolescência. Dentro de 10 anos, esse objeto aqui vai ser quase igual do que é hoje. Mudou muito o celular nos últimos anos? Mudou. Não, nos últimos, sei lá, 10 anos mudou, mas nos últimos 3 eles são iguais, né? Sim, sim. São iguais. Só falta acabar o cabo e acabar o microfone pra você poder botar embaixo d'água. Na hora que chegar nisso aí, ele chegou no limite. Aí ele vai criar outros wearables. Você vai usar o reloginho, que vai pegar inclusive o seu batimento cardíaco. O pod, que vai ser dentro de você, que vai botar hormônio. E o óculos acabou. Agora, essas... Tudo isso aí, que nem que você disse do YouTube, eles estão querendo justamente limitar e regular e impedir essa mudança. A expressão na economia, no behavior economics é nudgy. Ele não quer te forçar. Ele quer te tangir, não é isso? Inclusive, um dos maiores experts disso foi o orientador de Obama, que botou ele inclusive lá em Chicago, né? O Kai Susten, quem quiser pesquisar na internet. Sim. Pode continuar. Se eu puder dar outro aviso aqui. Tá bom. Rapaz. O Glover já tá sendo... Tem o chat, o Glover tá bugado, meu irmão. Ele fala, 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 rapidão, muda tudo, rapidão. De repente ele me olha, assim, nesse seu órgão. Esse seu órgão que você trabalha. Normalmente é o paraíso dos milionários que querem ser policiais. Você lembra do Bad Boys? Bad Boys, Bad Boys. Um dos caras era herdeiro, milionário. O cara dizia, que porra que você tá fazendo aqui que você é milionário, não é isso? Sim. O cara tinha Ferrari e tal, que comia o filho do outro que era coroa. Você lembra disso? Você lembra do Bad Boys, não? Lembro. Então, o outro era milionário. Ele tinha Ferrari, o cara era herdeiro. Tem um monte, na polícia, tem um monte desses caras que são magnatas. Então, na polícia, a gente não entende por quê. Eu vou contar a história de dois desses caras aqui. Tem um, inclusive, que era motorista lá do DPT. Mas era... Era não, é. Ele é concursado na Polícia Federal. Não sei se ele é armeiro, mas eu tenho certeza que ele fez a prova de... Não tem na Polícia Federal pro cara ser instrutor. É uma prova que a maioria da galera perde. Rapaz, o cara vai ser... Ele é pré-candidato agora a vereador lá em Camaçari. Se eu tivesse título em Camaçari, eu votava nele. Jean Tavares. Rapaz, o cara... Tem gente, pô... Como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem policial voluntário. O cara vai porque quer, porque gosta. Tem uns caras desses que são policial voluntário. Muitos caras pegam um serviço, às vezes, de motorista. Como eu falei do L aqui. Vários caras... Porque tem sangue no olho. O cara tem iniciativa de meter bronca. Tinha um cara que era milionário lá em Valença. Vou dar um exemplo. Porque a gente tava conversando de pá, de governador. Pra mostrar como o governo pode colocar qualquer um pra fora, a qualquer momento, com ou sem justiça. O cara era empresário na região lá. Só andava... Só chegava no trabalho com um carro de 200 mil reais pra cima. Só magnata. Ouro. Roupa top. Glock. Eu nem sei se ele teve Glock. Eu acho que só teve de ciguissal e pra cima. A fodida que ele andava. A arma baratinha. Aquela P365, não é isso? E as caras... Eu nem sei dizer o nome. Era Mark V, não sei o quê. Com 13 anos de polícia. Saiu no diário oficial. Sem ele ser notificado de nada. Anulação do ato de posse dele. Você já viu um caso desse? Anulação de ato de posse? Porque ele mentiu na investigação social. É lícito isso? Se um ato foi fundamentado em um ato nulo, pode anular o ato do cara? A posse do cara? Não, se o governo foi enganado. Por exemplo, você não tem nível superior e eu descubro 20 anos depois que você não tem nível superior. Eu não posso anular seu ato de posse? Pode. Você mentiu, não é isso ou não? Foi fundado... É porque era um requisito objetivo pra você ter aquele cara. Ele afirmou que não respondia processo e tinha respondido tipo uma justa causa, uma porrazinha. Pois é. Anular, o cara nunca foi policial depois de 13 anos de serviço. E os laudos que esse cara emitiu, vale? Devia não valer. Mas vale. Por isso, na reforma do Código de Processo Penal, não precisa mais de perito revisor. Isso é uma das coisas, por exemplo, que dava muito mais segurança jurídica ao laudo policial. Se um desses caras tiver a decisão dele anulada, a assinatura dele nunca valeu, ele nunca foi policial, não é isso? Hein? Se os advogados forem lá, correrem atrás, rapaz, faca e o queijo na mão, hein? Derruba um monte. Ele não foi demitido, você entende o que eu tô dizendo? Sim. O ato de posse dele foi anulado, ele nunca foi policial, ele não tem direito a nada, nem a tempo de serviço. Deve ter entrado na justiça tentando... Como é que chama? É... Reverter, né? Reverter, mas... Se vai reverter, quem sabe, né? Pode ser, mas nesses casos, o cara volta depois de 10 anos e recebe o salário retroativo, né? Tem vários, tem Valença, tem dono de faculdade. Tem uma porrada de gente aí que o cara ganha milhões e quer ser policial, quer ter a carteira, o professor Olavo... De porquês. Inclusive, chamava de patrimonialismo, né? Às vezes, são as camadas da personalidade. Tem pessoas que vivem pra ser amadas por outras pessoas, porque todo mundo gosta deles. Tem pessoas que querem ser amadas pelas pessoas que elas amam. E tem pessoas que não se importam, quem se quer realmente servir a Deus, não se importa se tá sendo amado pelas outras pessoas. Na hora que você começa realmente a aceitar Deus, amar Deus sobre todas as coisas, você começa a desapegar, inclusive, do amor condicional de outras pessoas por você. Você começa a dizer, meu Deus, eu não preciso que esses caras me amem, eu preciso que Deus me ame, não é isso? É só isso. É... Quando Jesus disse que meu reino não deve ser esse mundo, quem começa a servir a Jesus, começa a fazer a prioridade da vida dele, você ir pra jogo de futebol, que até os times hoje em dia, bicho, você chega no jogo do Bahia, você vai pagar mensalidade pro Bahia, você vai financiar o quê? Você não vai financiar o negócio de macumba? Você não vai financiar o negócio de travestismo, de gaysismo? É isso. Até o jogo de futebol, que era uma coisa masculina, que era uma coisa espontânea, o cara não pode mais dar um xingamento ali pra descarregar no fim de semana, cheio de mulher, cheio de mãe de família, não é isso? Que era um ambiente masculino. Acabou. Acabou. Até pra você assistir um jogo de futebol hoje em dia, você tem que colaborar com o que não presta, né? Financiar o que não presta, né? Tá, me faz entender. A maioria das pessoas no Brasil acreditam que existe um Deus, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas mandam dinheiro pra... Vão mandar mais ou menos dinheiro pra um BBB que não tem nenhum evangélico, nenhum trabalhador, nenhum empresário, só negócio de modelos, gente que trabalha com eventos, não é isso? Yachting que chama. A gente na internet aí, pesquisa Yachting, com ING, pra você ver que são as modalidades aí, dar pra galera à vontade aí nesses barcos do Coroa da Lancha. Pois é. Quem é que quer ficar vendo esse tipo de coisa? Foi o que a gente perguntou aqui. Você teve fase de assistir um pornô? Você gostava de assistir um pornô conviado? Como era conviado que você gostava? Era com mulher e homem, hein? Até quem quer ver putaria, a maioria das pessoas quer ver uma putaria, não é isso? Ó, mano, o Valter tá bem treinado e que ele não cortou a câmera pra mim. Muito bem, mano, Valter. Parabéns, continua, nigga. Ha, 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 ha.